Vou ensinar como é que pega o bichinho nessas máquinas com uma chance Vamos lá Põe aí os dois reais Como perder dois reais de maneira fácil e rápida Vamos lá Vou pegar, segura aí Vou Como perder dois reais Essa máquina rouba da gente, você viu, né Tá bom